Efésios capítulo 4, versículo 27 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 Não deis lugar ao diabo Como é que nós podemos não dar lugar ao diabo? Fazendo a inversa Dando lugar a Deus A melhor forma de não dar lugar ao diabo é dar todo o espaço para Deus é dar todo o lugar para Deus Dar lugar para Deus dando-lhe o espaço na sua vida dando lugar na busca da sua presença dando lugar na oração dando lugar na meditação e no estudo da palavra dando lugar como neste momento estamos a fazer separando um tempo exclusivo para a busca da sua palavra da sua presença do seu poder para o desejo de estar com Deus de encontrar Deus de ter uns momentos parados apenas dedicados para Deus isto é dar lugar a Deus e é não dar lugar e nem espaço nem presença para o inimigo outra forma de dar lugar para Deus e não dar lugar ao diabo já que a escritura diz isso claramente não deis lugar ao diabo e se diz não deis lugar ao diabo é porque é possível dar lugar ao diabo e é possível dar lugar ao diabo desobedecendo Deus ou seja, rejeitando a obediência rejeitando o conselho de Deus rejeitando a presença de Deus rejeitando o conhecimento de Deus rejeitando a palavra de Deus não o buscando não o desejando desobedecer é não fazer a vontade de Deus desobedecer é ouvir aquelas palavras maravilhosas que o Pai falou quando Jesus estava a sair da água no batismo e disse este é o meu Filho amado em quem tenho o meu prazer será que nós podemos ouvir de Deus a mesma coisa este é o meu Filho amado esta é a minha Filha amada em quem eu tenho o meu prazer quais seriam as palavras de Deus hoje se nos falasse acerca deste tema este é o meu Filho amado ou esta é a minha Filha amada será que Deus tem prazer em nós será que Deus se alegra na nossa vida será que nós damos a Deus motivos de Ele se alegrar conosco de Ele rejubilar em estarmos concentrados em obedecer à Sua vontade em fazer ver os Seus planos Jesus em João no capítulo 15 versículo 14 diz sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando e a questão que cada um de nós deve perguntar-se a si próprio é estou eu a fazer aquilo que Deus me manda fazer estou eu a cumprir a obedecer às ordens que recebo de Deus repare que uma das lutas e uma das 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 obrigações da boa educação e da formação dos nossos filhos e das crianças pequenas é levá-los ao compromisso de obedecer às ordens dos seus pais por saberem mais por terem conhecimento que eles não têm por terem noção dos perigos que eles não têm por terem uma responsabilidade sobre as suas vidas infantis e saber conduzi-los melhor do que eles conduziriam a si próprios e levá-los a obedecer é uma tarefa é uma tarefa nem sempre fácil é uma tarefa que às vezes exige compromissos às vezes exige algumas pequenas algumas pequenas punições chamadas de atenção correções porque naturalmente a criança não quer obedecer e nós por natureza também por causa da intervenção que houve no princípio na corrupção que entrou no género humano a carne não quer submeter-se à vontade de Deus mas a escritura é claríssima diz sereis meus amigos se fizermos o que eu vos mando fazer e grave mesmo é olhar para a palavra que Jesus disse em Mateus 7 21 o famoso versículo da Bíblia que ninguém deve desconhecer nem todo o que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus fazer a vontade de Deus obedecer a vontade de Deus é não dar lugar ao diabo e ter a possibilidade de caso ele surja pelo caminho derrotá-lo vencê-lo derrubá-lo à sua frente porque você está no caminho da vontade de Deus na sua vida e ele será derrotado e ele será vencido aqui neste caso o que estamos a falar é Senhor o que é que eu posso fazer para tornar os teus planos em realidade o que é que eu posso fazer para que a tua vontade se execute na terra como a escritura no Salmo 119 589 diz nos céus a tua palavra está estabelecida mas na terra não está é preciso que a vontade de Deus e a palavra de Deus se estabeleça nesta terra e permaneça e se realize e se concretize que o poder de Deus que sinais prodígios maravilhas curas milagres extraordinários e isso é o papel e é chamado da igreja como noiva de Cristo para através da oração através da dedicação não dar lugar ao diabo mas destruir as obras do diabo e dar continuidade àquilo que Jesus veio iniciar Jesus veio iniciar essa obra extraordinária e nós como filhos de Deus damos continuidade à sua obra sobre esta terra Música 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 Música